Pegadas na areia O mar veio apagar Histórias perfeitas Ninguém soube nos contar E é estranho como tudo gira A sua, a minha volta Laços quebrados, ruas escuras Você pede ajuda sem saber onde achar Então venha de qualquer canto De qualquer lugar Então venha Cedo ou tarde não vai importar É tão bem Porque estou aqui, aqui a esperar Você Amor De braços abertos Sinto o tempo me tocar Uma lembrança por perto Tua verdade está lá E é estranho como tudo O mundo muda a sua, a minha volta Laços quebrados, ruas escuras Você atravessa com você saber onde chegar Então venha de qualquer canto E é estranho como tudo gira E é estranho como tudo gira E é estranho como tudo gira Então venha Porque estou aqui, aqui a esperar O céu E é estranho como tudo gira Amém. Amém.